Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varão Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varão Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Quero todo dia, quero outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha Tô sentada na minha vara A perereca da vizinha Tô sentada na minha vara A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Oh, 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 a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, 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 oh A perereca da vizinha foi embora Oh, 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 a perereca da vizinha tá perto do sul E a perereca da vizinha fica bem perto do, e perto do, perto do sul Chega mais! Tu gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Essa aqui bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me apaixonei Quero todo dia Quero outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa Ah, ah, ah A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Ah, ah A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Ah, ah Olha lá É, é, é A perereca da vizinha tá sentada no meu pé É, é A perereca da vizinha tá sentada no meu pé É, é I, é, é Oh, oh, oh A perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh A perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh Uh, uh A perereca da vizinha foi embora Uh, uh A perereca da vizinha tá perto do sul E a perereca da vizinha fica bem perto do E perto do Perto do sul Oh, oh E aí, se voa Música 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 Alô, pode sempre, estamos juntos meu parceiro Claudinho de Fugatões, o Moral de Capelinha Minas Gerais Eu vou mostrar pra você, vou ensinar como é que faz Vem mexer na cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa, todos que já foram, não satisfaz Vou te pegar de jeito, e esse é meu dever, e eu vou lhe mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Que eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E vem com o seu corpo e vou apagar Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Você toda hora, todo dia quer de novo Claudinho de Fugatões, o Moral de Capelinha Minas Gerais Eu vou mostrar pra você Vou lhe ensinar como é que faz Vem mexer na cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa Tudo que já foram, não satisfaz Vou te pegar de jeito, e esse é meu dever, e eu vou lhe mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Que eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E vem com o seu povo e vou apagar Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Vem em mim que eu apago o seu povo Você toda hora, todo dia quer de novo Música Sou um caboclo apaixonado por banquijada e forró Mulher bonita pra que coisa melhor Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte A mulherada quer beber, então bora beber Bora beber, que a sua zaparra é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Se elas querem casar, te obrigar Eu já falei que sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Golzinhos e fundações Na moral, quebra e a minha milagre Vixe, tchau, cuidado Sai pra lá, trem Essa vai tocar nos valenões Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte A mulherada quer beber, então bora beber Bora beber, que a sua zaparra é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Vaqueiro atualizado, tira onda de playboy Com a sua apertada, óculos preto nos oi A mulherada tá em cima, já ficou desconfiado Se elas querem casar, te obrigar Tchau, obrigado Eu já falei que sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Se elas querem casar, te obrigar Eu já falei que sou da farra, é meu esporte Caminhonete turbinado, somzom batendo forte Puxar um trilho com seu cavalo da sorte Simplesmente diferente Claudinho Divulgatões O Moral de Capelinha Minas Gerais Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Aqui eu não valho nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Claudinho Divulgatões O Moral de Capelinha Minas Gerais E eu não marco ela E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Aô, safoneira retada Puxa o pole, rapaz Aqui é o Zé Alçambos do Comando Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Aqui eu não valho nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não marco ela Ela não larga eu E eu não marco ela E quando chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Claudinho de Furações O Moral de Capelinha Minas Gerais Falar de amor pra que Isso você não entende Partiu e me deixou sofrendo Esquecendo o que a gente viveu E hoje Eu sinto tanto a sua falta Eu juro solidão me maltrata Pois viver sozinho Eu juro que não dá E agora eu vou convidar O quanto mais apaixonado o momento Chega mais feria do forró É com você, meu parceiro Deixa comigo, Cassiano É um prazer estar participando Do seu CD, meu irmão A gente pra falar de amor Claudinho de Furações O Moral de Capelinha Minas Gerais E tem que aprender E tem que aprender Dar valor na pessoa amada Até quando morrer E hoje Eu sinto tanto a sua falta Eu juro solidão me maltrata Pois viver sozinho Eu juro que não dá Valeu, Cassiano Valeu, Cassiano Valeu, Cassiano Claudinho de Furações O Moral de Capelinha Minas Gerais Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é manga Caralaga Caminhonete Rebaixada O som ligado No doze Olha a noite Aqui de novo Essa é a moda Dos traiados Que gostar de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueci que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar de abrigado É que nós é tão bom O jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é tão bom A pegada é mais quente Pra mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Do alto e os empurrações Ou moral de cabelo Agora a sua cidade 38, 91, 26, 23, 15 ou 92, 07, 09, 30 Esse é o telefone do sucesso Essa é a planta Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Mil cavale, manga, laga Caminhonete e bachada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo É a moda dos traiados Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar de abrigado É que nós é tão bom O jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é tão bom A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Eu que estava tão sozinho Estava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão Sou solteiro e não sou casado Não Fui pro forró e comecei a dançar Com a mulherada eu comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar Com a mulherada eu comecei a falar Mulher tem dó Tem dó Tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó Tem dó Estou sozinho e estou tão só Mulher tem dó Tem dó Tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó Tem dó Estou sozinho e estou tão só Deixa eu chamando o passeio Sebaixo dos teclados E ele que adora essa canção Faz o isquei meu amigo Deixa comigo o Cassiano Já estou chegando O novo swing mineiro Pisa vai Pisa e vem Não para não Eu que estava tão só Eu que estava tão só Claudinho sem coração Estava não prendo Sem carinho Eu que estava na solidão Sou solteiro e não sou casado Não Fui pro forró e comecei a dançar Com a mulherada eu comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar Com a mulherada eu comecei a falar Mulher tem dó Tem dó Tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó Tem dó Tem dó Do sozinho e estou tão só Mulher tem dó Tem dó Tem dó Tem dó De mim Mulher tem dó Tem dó Do sozinho e estou tão só Mulher tem dó Tem dó Tem dó E vem dançar forró Mulher tem dó Tem dó Do sozinho e estou tão só Valeu Cassiano Estamos juntos E pisa Vai Pisa E vem Obrigado meu amigo Sebastião O beleza O que é mais difícil São Luís não tem dó Não viu O que é mais difícil O que é mais difícil O que é mais difícil Por que você não atende Por que você não atende esse telefone Por que você evita até meu nome Tô precisar de você? Tô precisando tanto de você Escuta É que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver Claudinho Divulgações Ou Moral de Cabelinha Minas Gerais Para com isso Perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu já te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você de mim O novo suminho e mineiro Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra gente ser somente amigos Para com isso Perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Eu só te aceito Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso Perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito Eu cuido de você Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você é de mim Eu cuido de você Você é de mim Eu cuido de você Você é de mim Caldinho de Fugatões O Moral de Cavelinha, Minas Gerais Essa é a banda Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da tua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo O Moral de Cavelinha, Minas Gerais Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da tua boca Fica tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E com meu peito gritando te amo Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Quando a pegada de forró tem que ser diferenciada Tem que ter pressão, tem que chamar a mulherada Tem que ter piseiro até doer o pé Eu ligo o paredão que tá lotado de mulher Olha a pegada de forró tem que ser diferenciada Tem que ter pressão, tem que chamar a mulherada Tem que ter piseiro até doer o pé Eu ligo o paredão que tá lotado de mulher Eu ligo o paredão pra mim Eu ligo o paredão pra mim Eu toco meu CD Toca, toca aí, doidinho Eu ligo o paredão pra mim Eu ligo o paredão pra mim O novo swing mineiro E pra cantar comigo, ele, Juninho Pirado do trio Caça Níquel Chega mais meu parceiro, manda um isque, bichão Vai, doido, que tu, manda um isque Bora, carciano, bagaceira Que tu Olha a pegada A tarde o forró tem que ser de ferro, de cara Tem que ter pressão, tem que chamar a nuca Tem que ter piseiro, até doer o pé Eu ligo o paredão que tá lotado de mulher Olha a pegada de forró tem que ser diferenciada Tem que ter pressão, tem que chamar a mulherada Tem que ter piseiro, até doer o pé Eu ligo o paredão que tá lotado de mulher Eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Eu troco meu CD, toca aí doidinho Eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Eu troco meu CD, toca aí doidinho Eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Eu toco meu gelê, eu toco aí doidinho, eu ligo o paredão pra mim, eu ligo o paredão pra mim Toca o caçadinho que eu toco, toca aí doidinho, segura o caçadinho Valeu Juninho Pirado, aquele abraço, tamo junto, moço velho Liga o paredão aí, põe o caçadinho, põe o caçadinho que eu... Vai doido, manda um risco Essa tá tocando os paredões Eu não quero me enganar, não quero me machucar, não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Viram os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Senão vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor, eu vou te amar Se não for por amor, eu vou te amar Se não for por amor, eu vou te amar Viram os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece e caia nos teus braços Não me sente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor, eu vou te amar Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor, eu vou te amar Se não for por amor, se não for por amor Se não for por amor, se não for por amor, eu vou te amar Vão se meter em nossas brigas Vão se meter em nossas brigas Pode arrumar as suas malas que hoje eu vou buscar você Pode acreditar no meu amor Apesar dessa distância Apesar dessa distância, não consigo lhe esquecer Pode acreditar no meu amor Vai ser um tal de ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas brigas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas brigas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Ti, 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 ti